E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu queria saber quantos de vocês aí já leram alguma coisa da Silvia Plath. Porque eu sempre quis ler Arredoma de Vidro, só que até agora essa oportunidade não surgiu na minha vida. E ao invés disso, caiu nas minhas mãos esse livro aqui, Ariel, da Silvia Plath, uma coletânea de poemas. E acabei lendo ele primeiro, né, gente? Essa edição aqui é da Veros Editora, e eu vou contar pra vocês por que ela é tão especial. Só que antes de falar isso, eu preciso contar um pouquinho da história em torno da publicação de Ariel. Ariel foi publicado originalmente em 1965, ou seja, dois anos depois da morte da Silvia Plath. E logo antes de se suicidar, em fevereiro de 63, a Silvia, ela deixou organizadinho o manuscrito de Ariel, do jeitinho que ela queria que fosse publicado, em cima da escrivaninha dela. Só que depois da morte da Silvia, o marido dela, né, o Ted, ele rearranjou o manuscrito de Ariel. Ou seja, ele mexeu ali nos poemas, tirou vários poemas que ele achou agressivos demais, enfim. Colocou outros poemas no meio, mudou a ordem também. E foi essa versão que foi publicada em 1965. Ou seja, uma versão que não era bem a versão que a própria Silvia queria. E aí, foi só em 2004, né, ou seja, 41 anos depois da morte da autora, que a edição original, do jeitinho que ela queria, foi publicada finalmente. E essa edição aqui, então, da Verus Editora, que foi publicada aqui no Brasil em 2018, é essa edição restaurada, do jeitinho que a Silvia Plath tinha organizado. E uma coisa bem legal, é uma edição bilingüe. Então, do lado de cada poema, tem o facsible do poema, no original, em inglês. E uma coisa bem legal é que aqui no final também vem o rascunho de Ariel, né, o poema que dá título ao livro. E por esses rascunhos, a gente consegue perceber também como foi que a Silvia criou esse poema. Essa edição também conta com uma apresentação que fala pra gente, né, toda essa história que eu contei pra vocês sobre a publicação de Ariel. E também um prefácio assinado pela filha da Silvia, né, Frida Huggs. Ou seja, essa edição é uma edição de ouro. Então, vamos lá, gente. O que eu achei de Ariel da Silvia Plath? Meu primeiro contato com a autora, né? Quem me acompanha mais tempo aqui no canal, no blog, deve ter percebido que eu não leio poesia com tanta frequência assim, né? Eu acho que esse gênero ainda me deixa um pouquinho, não sei, assim, fora da zona de conforto, sabe? E ao mesmo tempo, todos os livros de poesia, todos mesmos, sem exceção, que eu já peguei na minha vida, eu amei. Então, honestamente, nem eu sei por que eu não leio poesia com mais frequência, né? E com Ariel não foi diferente. Eu gostei muito desse livro, mas logo no começo eu já percebi que não ia ser uma leitura muito fácil, sabe? Não é aquele livro que a gente lê rapidão, bem pelo contrário, os poemas, eles são densos. Eles requerem aquele tempo, sabe? De digestão, de assimilar mesmo, de sentir tudo aquilo que a Silvia tá passando pelas palavras. Os poemas aqui de Ariel, eles foram escritos dentro do período de um ano antes do suicídio da autora. Os temas aqui são muito diversos, né? Desde morte, traição, porque como vocês sabem, a infidelidade do marido da Silvia teve uma ligação muito direta, assim, com o suicídio dela e ela já era uma pessoa que também tinha essa tendência mais depressiva. A morte do pai dela também, que aconteceu quando ela era criança, mas foi um fato que ela nunca superou na vida dela. Tem também tragédias históricas, né? Como o holocausto e também outros fatos, assim, mais mundanos, digamos assim. Tipo, sei lá, tem poema sobre criação de abelhas, porque o pai dela era um criador de abelhas. Tem poema sobre um machucado no dedo, sabe? Então, são temas muito variados, mas a Silvia, ela usa muitas metáforas aqui nesse livro. Então, como eu disse, o texto, ele vem um pouco mais carregado pra gente. E essas metáforas que a Silvia usa, elas incluem muitos elementos da natureza, né? Tipo, plantas, árvores, flores, animais, aves. Uma coisa bem curiosa, né? Que explica aqui no prefácio, na apresentação do livro, é que o primeiro arranjo de Ariel, né? Que foi feito pelo marido da Silvia, Ele traz, né? Como eu disse, uma mensagem diferente daquela que a Silvia queria passar. Ou seja, os poemas, né? Que entraram naquela primeira versão, e a maneira como eles foram ordenados também, eles dão uma mensagem mais pessimista. Como se o suicídio da Silvia fosse uma coisa que, enfim, tivesse fadado a acontecer, fosse inevitável, por causa apenas da personalidade dela. Já o arranjo original de Ariel, do jeito que a Silvia ordenou, e com os poemas que ela inseriu no manuscrito original, eles trazem uma mensagem um pouco mais iluminada, mais otimista, como se realmente ela estivesse enxergando um novo começo pra vida dela. E na minha opinião, os poemas, né? Que a gente encontra aqui em Ariel, são muito poderosos. Eu gostei muito de todos eles. Mas é claro que eu tive os meus preferidos, inclusive eu tenho até uma colinha aqui pra falar pra vocês, o título daqueles que eu mais gostei, que foram Talidomida, Lady Lázaros, Omo, A Chegada da Caixa de Abelhas, e alguns outros, né? Que eu gostei demais. E Ariel, gente, é considerado um clássico da poesia contemporânea, sabe? É um livro pra gente ir saboreando aos poucos. A gente tem que se permitir o tempo de digerir, de assimilar tudo aquilo, de sentir mesmo tudo que a autora fala pra gente. Que nem eu, por exemplo, eu levei vários dias pra terminar de ler esse livro, sabe? Tinha dias que eu lia três, quatro poemas no máximo, sabe? Mas eu me dava o tempo pra sentir o que eu tava lendo. E agora, mais do que nunca, óbvio, eu preciso muito ler A Redoma de Vidro, sabe? Acho que minha curiosidade foi multiplicada. Quero muito mergulhar mais, né? Na cabeça dessa mulher que foi a Silvia Plef, né? Que foi considerada uma ícone feminista, mas também uma vítima da sociedade, né? Inclusive aqui na apresentação até menciona que ela foi a poeta suicidada pela sociedade. Tem uma coisa bem interessante, né? Que, enfim, lendo eu acabei descobrindo, mas quem gosta da Silvia, quem lê bastante sobre ela, com certeza eu já sabia. Mas existe um poema que se chama Last Letter e foi escrito pelo marido dela. É um poema inacabado, né? Foi escrito nos anos 70 e nele o Teddy fica meio que remoendo em torno do suicídio da Silvia, né? Do que ela teria feito nas últimas horas. É uma obra cheia de culpa, cheia de remorso. E é aquela coisa, né? De você ficar se perguntando coisas, especulando sobre coisas que, sério, não tem resposta, sabe? É isso. Eu só gostaria de fechar essa resenha falando sobre isso, né? Sobre essa meio que, não sei, resposta ou talvez pedido de desculpas, não sei, do marido da Silvia. Esse foi Ariel. Com certeza recomendo demais esse livro pra vocês. Tanto pra quem ama poesia já, quanto pra quem não costuma ler muita poesia, mas que tem muito interesse na obra da Silvia Plath. Eu acho que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like, de se inscrever aqui no canal, de assinar lá o sininho das notificações e de voltar toda semana pra novos vídeos. É isso, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho